Mano, pode pegar sem Thatcher não, tio Mas tem Twitch, tem Twitch Foi estéreo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Desculpa, gente Perdão, perdão Não, porra, vai tomar no seu cu Tem Twitch pra isso Não, mas Twitch nem sempre consegue Chegar o carro e entrar parado Mas ali na garagem é fácil, é só dar o cover ali Não tem nem... Não tem nem... Tem sim, tem sim Tem não, tem não, tem Yeager Ah, o Yeager Parece o Bandit, né, é verdade Ah, não parece não Ele é mais calcasiano Ó a cabeçona aí, ó Mas o que? Calcasiano Caralho, ó os caras Calma, deixa eu meter os Thermite aqui Eu vou meter um Thermite ali Que que jogou esse Smoke ali, pra que, velho? Estéreo, tá brincando Pra que, estéreo? Pra ninguém vai jogar mais Cata, velho Boa, boa, boa Já dá pra plantar aqui, cuzão Eu quero não entrar na minha frente Dá, dá, vou plantar então O porra mesmo Tem um cara lá, ó Mandei um... Mandei uma HE pra lá, hein Calma aí, agora eu vou abrir aqui pra nós Ó, aqui, aqui na lavanderia O Yeager, Yeager na lavanderia Derrubei ele, derrubei lá, ó Abre aqui, ó... Finalizei ele, finalizei ele Com o... Boa, boa, boa Boa, jogamos um nice Jogamos um nice Calma Tô dentro, tô dentro Planta que eu vou te dar cover Planta que eu vou te dar cover Carrinho do Luguin, carrinho do Luguin Fica de olho na porta aí, tô plantando É, peraí... Eu tô olhando o... Estou olhando o Storm Tem uma lavanderia Eu vou bem mais um lá no mesmo lugar Vai, rouba a minha kill aí Vai, ô Batra de Disney Ê Último inimigo sobrevivente Saí, 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 saí Levei por trás na garagem Paranóia Cadê isso? Ué Eita Boa Ele tinha saído lá em cima Não, não, não Onde é o Storm Ô, a gente mandou bem nessa aqui, hein, caralho Mandamos bem pra caralho Vocês só foram afobados e não deixaram mandar o drone É É, isso é verdade É, mas lá na hora também é menos tempo, né, mano É, é Olha o tempo, a barragem Olha que ele já nasceu no bom Cuidado pra ter esperado um tempão, tá ligado? Vocês querem spawn kill nesse kill também? Vamos pegar um spawn kill, show? Ô, é bom, não sei, velho Dá pra ficar em cima e na garagem Não é o melhor, mas pra fazer spawn kill Mas dá, velho Pegar os caras do Super Verde Ó, ó, já dropei o Hulk já Nem começou já dropei, velho Caralho, eu já tô pegando aqui o Hulk Vambora Já tô apertando o F, rap Ó, desse jeito o meu spawn vai quebrar, cuzão Eu fico spamando, velho Fecha a garagem aí Deixa que eu fecho Eu fecho essa parte aqui Mas vai precisar de mais um Então, eu vou colocar dois bandits desse lado E vou... Ó, aqui tem uma técnica que eu sei que eu já vi em campeonato Mas eu nunca... Nunca cantei ela Ô, 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 falta um aqui Falta um aqui comigo Eu tenho, eu tenho, peraí Eu tenho, peraí E eu vou ficar aqui escutando a parede, tá ligado? Se o cara plantar o termite... Ó, já sei Eu vou fazer o pixel do barco aqui Pra te defender, beleza? Beleza Ô, Pati, você tem que jogar com... E a gente queima os bagulho com boost e com bunch É mais fácil Ô, Pati, você tem que jogar com 100 de... Sponara no jardim Ô, Pati, você tem que jogar com 100 de volume, rapidão Peraí, peraí, peraí Vai te ver, rapidão Aqui, ó Colocou, eu acho Deixa eu ver se foi Botou não É um barulhinho de... Sabe quando bate na roupa? Sim, eu já escutei É, ninguém tá de shot pra quebrar aqui? Calma, calma, calma aí Concentração aqui Vai plantar aí, Pati Tô olhando, relaxa, Pati Tem esse 4 minutos, Seline? Tem Pode ir na arena, dentro do login Ó, vai plantar, peraí Lantou! Foi no outro Corre, fodeu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Destrona Onde que tem drone aqui, cuzão? Não, tá passeando, tá passeando Tô sem a COG por causa da bomba do Tether Bosta Caralho Por onde? Não põe a cara, não põe a cara Os caras tão lá na doca Eles tão lá na doca pegando a galera É, eles tão lá longe Tá caro não Tipo, só cuida com o drone, mano Se você consegue, você vai meter granada Ih, os caras vão jogar a Therma lá Ô, é verdade, Pati Vê se vai jogar a Thermite lá Fica no cantinho Nossa, tem drone aqui, tem drone aqui Errei Não dá, não dá Não dá mais Ô, a gente tem que treinar mais isso aí, hein, velho Tem que ser pulse e bandido, mano Se não, não dá Não, mas aí eles mandam um Tether já era Tem que ficar ali O mais importante é o Bench ficar de ouvido, tá ligado? Calma, loguei, calma, loguei Não estoura, loguei Eu devia ter colocado Esperava, espera Eu tenho que extrair os caras aqui pra você conseguir estourar Alguém tá na câmera da garagem pra ver, mano? Deixa eu ver Ah, que isso, velho A câmera da garagem, o estéreo tá Tem um na esquerda Nossa Na esquerda, acho que na esquerda Os dois na esquerda Nas docas, Luguin, cuidado, nas docas Ali Quase Nossa A pokémola te capturou, você viu, né A pokémola te capturando Foda Oi, quer dizer que eles arrumaram? Você arrumaram o rematch, então, velho? Não, às vezes buga, às vezes não Mas 99% às vezes buga Normalmente buga, né Então aquele 1% deu bom, então Mas aquele 1% é vagabundo, né Aquele 1% funciona Ó, não esquece Isso, boa Vocês ficarem felizes Quer que eu vou de escudo ou não? Ah, mano, sei lá O escudo é meio inútil Ah, não, não Eu gosto Eu prefiro você de escudo do que você de Ashe Ah, também tô achando Prefiro você puxando Ah, não sei Porque Não, é bom Porque o estéreo pega informação É Não sei não E aí ele dá a cara Ele dá a cara Mano A gente tem que aprender ali na garagem Ficar mais recuado, velho Não botar a cara Esperar os caras, tipo, começarem a entrar pra gente pegar eles Sabe o que me fodeu? É o que abriu o da esquerda, cara Isso me fodeu muito, mano É que vocês não deveriam ficar ali no barco Vocês deveriam ficar atrás aberto por aqui Não, tem que ficar tudo recuado lá, mano Não, ó, aquele pixel do barco Mas os caras plantarem só sai cara em cima e sai cara em baixo ao mesmo tempo Em cima, em cima, em cima Ó, aquele pixel do barco que eu fiz é bom pra caralho O problema é que eu fiquei olhando o outro lado Eita Pegaram, velho Ah, de qualquer jeito tem em cima De qualquer jeito tem em cima Nossa, tem 3 Bento construção Ô, será que é esquema fazer mute em vez de bandit? 10 segundos pra inserção Vocês sabem que o mute também tira a carga, né? Ah, mas... Não, tira, mas o bandit queima e ele perde É O mute só não deixa o cara usar, cara Mas o mute não é mais rápido pra plantar? A bomba deve ser localizada e... Não, mas o mute não faz o mesmo esquema não Ele não queima, não... O cara vai continuar com a carga Ah, tá O desativador não está mais sob sua arma Por que? Por que? Por que? O desativador está seguro Porque eu vou na frente, mano Ah, tá Verdade Ó, pé aqui ó Pézinho aqui ó Vou ver se buga de novo e eu mato Preciso de cobertura, recarregando Caralho, de onde eu tô metido, viado? Pó, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo... Caralho Caralho Calma aí, mandei uma gaia, mandei uma gaia estéreo Errei Mandei uma gaia certa agora Mano, não tem ninguém dentro da B aqui Nossa, matei um cara lindo agora Eu vou tentar plantar dentro da B aqui, queridos O cara da bonita, Jabuti? Aham Vai fumaça Você falou que matou um cara lindo Peraí, deixa eu bangar lá Tá clear mesmo? Matei um cara bonito, velho Não banga não, não banga não, não banga não Matei mais um, matei mais um, clã, vamo Vai Os dois tavam lá Vai que eu feche a mão no ar Entrei banheiro Suíte Clia Boa time, caralho, que engolida Caralho, mano, não foi nada Essa porra aí, mano Acho que foi 5k, hein, velho Não, eu matei um Ah, então foi 4k Caralho Boa, mano Isso que eu gosto Eu não fiz porra nenhuma Eu só plantei a bombinha Matei um bobão que tava de costa pra mim Vamo lá Mesma formação Caralho, eu to orgulhoso, cara Eu to orgulhosíssimo Agora a gente consegue queimar o... Se liga Mas não adianta, em sério Eles vão mandar o... O Thatcher, o Thatcher vai queimar teu pulse, mano Isso é verdade Não queima meu pulse, mano Queima, desativa por um tempo Ele desabilita tudo, velho Mas eu vou saber onde o cara tá Desabilita até a mira Eu já tive até a ECOG essa porra aí Não, sabe qual é o problema? É que agora vai ficar 3 Um olhando pra aquele esteratinho É a lenha, mano Não é elétrico não É a lenha, mano É a lenha, mano É a lenha, mano É a lenha, mano É a lenha Mas a parada não, o Thatcher É a lenha Nossa, que lugar horrível Mano, renforça todas as paredes do isch aí Da bomba de baixo Vamo quase tentar um spawn kill, Onei? Não, só, 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 só tanca Boa, já foi três carrinhos, velho Quatro Bota um carrinho, então Vai botar um reinforce aqui comigo, hein Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Três rook na porra aí, com a Cinco segundos Se a gente tiver reinforce aí, não põe nessa parede aqui, mano Eu vou ficar na bomba de cima aqui, mano Aqui, ó, nessa aqui eu já boto Onde? Aqui, tá Onde é mais? Põe nas laterais, né Tá, não vem pela garagem Alguém pega a câmera da garagem aí, mano Peguei de shot, cara Tá de shot, sério Quebra o teto aí, quebra o teto aqui Agora o teto aí Abre esse buraco que eu fiz aqui, ó Flaquei mais pra cima do que da onde eu fiz Olha o bagulho de salvo, óbem? Ah, óbem Ah, me perdi Tá Olha, eu tô olhando a garagem, deixa a garagem em solo É, não fica dentro da B não já, o Lugginho Tô vendo aqui pelo buraco central, óbem? Ó, tá colocando o termite em algum lugar O overshark Ó, aquela janela lá, óbem? Olha aqui, olha aqui, você é o Jacock, Luggin? Tô Olha aqui você Ah, esse já volta aqui, lixo Não cozinha, o drone veio da cozinha Olha a cozinha aí, Lugginho Olha aqui o buraco Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão E um elevado Carregando munição Tá vendo a academia, não tá não, isso aí? Tá É, tá indo Dois, tá em cima aí, mano Aí em cima Na janela da esquerda Ah, matei pelo menos? Acho que matei, hein? Tá na janela ainda Mas você matou outro A Ashe tava embaixo Na janela grande Na janela grande Na janela grande Tinha Ashe e mais um embaixo Na janela na esquerda E um na janela grande Ninguém garaje, velho Vou ficar dando cover aqui A gente vai escutar se... Plantano? Escutaram também, cuzão? Não, tô plantando não, tá louco Ó, vai entrar aqui Entrou, entrou no Bomb B Entrou no Bomb B Entrou no Bomb B Tá dentro de um avançado Podre Tem mais um, tem mais um Boa, Luguin Aqui, ó, na frente Boa, jogou de baixo Boa, time, caralho A gente já joga o tubinho de mim Porra, tudo que eu não fiz na outra Eu comecei nessa, né, querido? Pelo amor de Deus Ah, eu achei que você ia jogar o tubinho de dock ainda Pra ganhar uns pontinhos, cuzão Não, não ganho depois de acabar, não Mas ainda tinha, caralho Passar, sim, foi boa, hein? O teamwork funcionou Vamos pedir rematch de novo Não, sem rematch, pelo amor de Deus Ninguém mais jogar com esses caras Não dá, mano Esse cara é ruim, né, ué? Esse cara é ruim, mano É free ruim, mano Para, eu quero pegar a cara difícil Eu não aguento mais ganhar Pelo amor de Deus O cara é muito tanto velho Que lixo, né? Os caras são muito desorganizados Pelo amor de Deus